Olá pessoal, bem, GTA V mais uma vez nos colocando mais ansiosos para jogar no PC. Dessa vez sai um comparativo, algumas imagens comparando as três versões do jogo, do GTA PS3, GTA PS4 e GTA PC. Lembrando, a versão PS3 é praticamente idêntica à do Xbox 360, a do PS4 é praticamente idêntica à versão do Xbox One. Então são três gerações, a geração passada dos consoles, a atual geração e PC, certo? Então vamos ao comparativo, enquanto eu mostro as imagens para vocês, eu vou comentando, ok? Vamos lá! Nessa primeira imagem, vocês podem ver que, reparem no nível do mato ao fundo e do mato ao redor dessa casinha, não sei muito bem. É, acho que é uma casinha com uma portinha, alguma coisa assim. Reparem o nível de detalhes, como é que no PS3 é bem mais embaçado, no PS4 aumenta um pouco essa plantação, certo? E no PC tem esse aumento dessa plantação, só que com uma qualidade de imagem muito mais nítida, um efeito de luz muito mais bem aprimorado, certo? Na segunda imagem, nós vemos um carro, onde você percebe uma nitidez muito maior no PC, reparem na roda, o nível de detalhe da roda. No PS4 você tem um nível mais aprimorado de iluminação, só que não ao nível do PC, onde você tem um reflexo maior na lataria do carro e a roda tem mais detalhes, né? Tem uma iluminação que está mais bem acentuada ali, certo? Na terceira imagem, vocês podem ver o nível de detalhes com relação à textura. Reparem que a mão no PS3, ela dá até um pixel entrando dentro do outro, de uma mão com a outra, né? Onde não há detalhes, reparem na arma lá em cima, aqueles quatro riscos escuros, né? Já no PS4 já está mais bem detalhado aquilo. Reparem o buraco no gatilho do cão ali da arma, onde tem um buraco e no PS3 é só um vulto escuro. No PS4 já tem mais detalhado isso, a textura está melhor do que no PS3, mas no PC, olha a diferença, né? É claro que a mão ali está com uma luva, mas reparem o contorno dos dedos, como está muito mais arredondado do que a versão de PS4. E o nível de detalhes da arma aumentou muito. A arma, nesse caso, já está preta, mas ela tem muito mais detalhes. Os escritos que também tem na versão PS4, mas ele é muito mais acentuado do que a versão de PS4 e mais ainda que a versão de PS3. Na próxima imagem, nós temos um ambiente bem mais aberto. Reparem o céu, como está mais detalhado na versão de PC. O nível de gramado, olha como é que é diferente isso na versão de PS3 para PS4 e mais ainda para PC. E a iluminação está mais acentuada também. Olha a sombra como está mais detalhada na versão de PC. E a quantidade de grama ali é muito mais perfeita do que a versão de PS4 e de PS3 também. Nessa outra imagem, reparem na água. O efeito da água no PS3 é mais gelatinoso, não tem um detalhe de água mesmo. Já no PS4 melhorou bastante, evoluindo aquela fumaça referente aos respingos da água. São efeitos bem semelhantes, onde envolve mais ambiente, oclusion. E já a versão de PC é gritante a diferença do nível do detalhe da água, da plantação, e principalmente da iluminação e das texturas utilizadas ali, certo? O nível de detalhe está muito maior nessa versão de PC, onde a Rockstar comentou que pretende ser a versão definitiva do GTA, com os maiores detalhes. Às vezes isso que está fazendo com que o jogo tenha sido adiado mais uma vez, onde eu particularmente não estou preocupado tanto com o jogo que está sendo adiado, e sim com a qualidade final. Espero que com todas essas mudanças nas datas, a gente tenha um jogo realmente estável, e com toda essa qualidade como nós vemos nessas imagens que eu mostrei agora. É medo, né? A gente fica ali, no fim das contas, a gente fica com medo do resultado final, mas a expectativa é gritante. Eu, particularmente, prefiro que o jogo seja adiado como tem sido, mas que nós recebamos uma qualidade final equivalente a toda essa espera. Só nos resta esperar mesmo para ver, no fim de tudo, como vai sair, ok? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like, e instalar o aplicativo para receber as novidades do canal em tempo real, que nós agora temos vários vídeos, fora os habituais, segunda, quarta e sexta-feira, às oito horas da noite, ok? Então, aguardo vocês, não deixem de deixar o comentário da expectativa de vocês para o GTA aqui embaixo, ok? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal.